Através do tempo, o medo acabou se tornando um verdadeiro êxtase através do imaginário da humanidade. E é falando justamente a respeito disso que nós vamos começando mais um episódio da nossa série Vídeo Mistério. Vamos começando pela Bolsa do Comércio do Café em Santos, que foi construída em 1922. Por lá, foi movimentado fortunas na época em que o Brasil detinha 60% da economia cafeeira mundial. O prédio foi tombado como patrimônio cultural e abriga exposições permanentes. No local, quando anoitece, muitos julgam ouvir as vozes estridentes dos operadores do pregão ecoando pelo imenso salão central e do lado de fora, nas janelas, avistam-se os vultos dos barões do café. O trem fantasma em Paranapiacaba O atual distrito de Santo André surgiu no fim do século XIX como uma pequena vila para os trabalhadores do sistema ferroviário paulista que levava o café produzido no interior do estado até o Porto de Santos. Sua arquitetura, flagrantemente influenciada pelos ingleses, atrai grande fluxo de turistas, que posteriormente contribuem na disseminação das histórias misteriosas contadas pelos locais. Entre essas, a do trem fantasma, que assusta o povo com súbitos deslocamentos de ar que saem de um dos túneis da região. Conta-se, ainda que em algumas plataformas de embarque se ouvem as vozes e lamentos dos funcionários que morreram durante a construção das linhas. Já nos Caminhos Amaldiçoados em Descalvado, que fica no interior de São Paulo, a 250 quilômetros da capital paulista, existe um pequeno trecho de chão batido que conduzia algumas fazendas produtoras de café da localidade, conhecido como chão duro. O local foi palco de alguns acontecimentos envolvendo rixas, latrocínios e ajustes de contas que envolviam alguns rabos de saia da época. Ainda naquele tempo, passou a ser evitado pela população que mencionava aparições, gemidos e outras manifestações do sobrenatural. Hoje parece que as coisas se acalmaram por lá. Mas ainda é possível ouvir o lamento de algumas almas penadas, segundo os moradores do local, bem como avistar vultos se movendo nos barrancos. Encontros macabros em Ribeirão Preto Costuma-se dizer que, no interior do Centro Cultural Palace, tombado pelo patrimônio público, é possível topar com fantasmas. Manifestações sobrenaturais que foram ligadas à história do local, que foi construído em 1924 para compor o Quarteirão Paulista de Ribeirão Preto. Cenário de um suicídio e dois assassinatos. Entre esses, um esquartejamento. O lugar é, de fato, muito assustador durante a noite. A assombração apaixonada de Sorocaba, que está em um casarão com mais de 120 anos, cujos cômodos são utilizados pelo comércio local. É assunto constante entre os munícipes. Anteriormente, um médico residiu ali, mas, segundo dizem, envolvera-se num caso de amor que terminou muito mal. A moça, sua amante e paciente, acabou se enforcando ali. As pessoas que trabalhavam no local mencionam que portas se abrem e fecham. Ruídos inexplicáveis nas velhas escadas e também um cheiro de velas queimando, quando não se tem absolutamente nenhuma por perto. O bonde da morte na cidade de Campinas No ano de 1931, foi implantada a linha do bonde 11, que ligava o centro da cidade ao cemitério. Curiosamente, essa linha acabou sendo desativada. Os condutores, colaboradores e passageiros relatavam eventos assustadores e, a partir de então, se negavam a trafegar até aquele ponto. Entre os relatos, houve aquele do condutor e do cobrador que abandonaram o alcunhado bonde da morte e saíram correndo após alguns recém-falecidos terem embarcado no tal bonde. A Noiva Fantasma de Bauru Uma história de tragédia é contada a respeito de uma das fazendas cafeiras do distrito de Tibirissá. No dia de seu casamento, nas escadarias do casarão, uma noiva tropeçou no longo véu e quebrou seu pescoço. Desde então, a lenda da noiva do casarão ronda a cidade. Dizem que seu olhar enche de compaixão a todo aquele que testemunha. Durante as madrugadas, ela segue vagando pela vizinhança, sempre pedindo para que se levante o véu de seu rosto. A procissão dos mortos em Mogi das Cruzes, cuja essa, inclusive, temos um especial aqui no canal só falando a respeito. Conta-se que, na cidade, durante a madrugada do dia de finados, um cortejo sai do cemitério com destino até o centro da cidade. Nessa noite, as pessoas evitam sair de suas casas, mas julga-se que é possível ouvir o arrastar de pés, os murmúrios tétricos e o constante gemido das almas penadas que voltam a circular pelos lugares que visitaram em vida. O Hotel da Morte em Campos do Jordão fica no alto do Capivari e é possível avistar casas imponentes e construções temáticas. Entre essas, está, no alto da Mantiqueira, o Hotel Montblanc, construído em um terreno equivalente a seis campos de futebol, dentro de uma área de preservação permanente, hoje está abandonado e em ruínas, considerado por muitos moradores como mal assombrado. Ali é possível escutar gritos, gemidos e até pedidos de socorro. O vento assovia mórbido, segundo aqueles que já presenciaram, enquanto as cortinas à frente de suas janelas se movem como se estivessem sendo esticadas por alguém. Pessoal, desde já agradecendo pela audiência, mas eu gostaria de deixar mais um recado bem rapidinho, ok? Aqui na descrição eu estou disponibilizando uma playlist, ou seja, o link dela completo para que vocês possam continuar assistindo os outros episódios da série Vídeo Mistério aqui no canal. Nós estamos desde 2016 produzindo vídeos a respeito de ufologia, histórias fantasmagóricas ou mesmo casos inexplicados através da história. Combinado? A gente se vê por lá então. Tchau. Tchau.